Ó, o ciclo do sucesso, a gente acabou de montar o primeiro anúncio, a gente acabou de montar o anúncio na prática, agora qual que é o ciclo do sucesso? Aprender, colocar em prática, executar e você revisar, que seria análise. Cara, esse é o ciclo do sucesso, não só para o mercado livre, mas para tudo na sua vida. Você aprende, você executa, você analisa, aí depois volta para o início, você aprende com os dados que você analisou aqui, você aprende, você executa de novo, você analisa de novo, e dessa forma, cara, você vai estar sempre aprimorando os anúncios do mercado livre, os seus anúncios, o seu negócio em si, e você também como pessoa, se você for ver. Muitas coisas que eu falo de um canal no YouTube, aqui também, que eu estou falando nessas lives, é sobre mentalidade, agora você tem a opção, aprender a executar e analisar, tipo assim, eu falei sobre mentalidade de rico lá, que eu tinha, eu pensava que todo rico era, que era ganancioso, que era bandido, que era corrupto. Aí você, por exemplo, ouviu eu falando isso, ouviu eu falando que é besteira, que eu mudei minha mentalidade com isso. Aí você aprendeu, beleza, você ouviu, você aprendeu. Se você não executar, não começar a falar assim, meu, eu vou parar de falar isso, eu vou parar de pensar isso, eu vou mudar minha mente. Aí você executou, você começou a mudar a sua mentalidade. E você analisa, tipo, o que isso trouxe de benefício? Cara, não sei o que aconteceu, mas eu estou conseguindo ganhar mais dinheiro com isso. Com a minha vida, com o meu trabalho, com o meu negócio. Analisa, deu certo, beleza, replica, cara, replica, entendeu? O que eu quero dizer é que serve para tudo, não só para o mercado livre. O ciclo do sucesso, ele serve para tudo na sua vida.